Caso Solange, eu prometi a vocês que nós tínhamos um áudio que poderia mudar a história, o rumo dessa investigação, eu prometi. Essa reportagem, eu quero a sua atenção, minha amiga e meu amigo, que você vai ver quando o dinheiro entra numa disputa dentro de família, ele é capaz de deixar rastros. Pelo menos é o que está dizendo a polícia, que inclusive deixa também a informação de que existem contradições nos depoimentos de um dos principais investigados. A reportagem está pronta. Marido e filho da diarista desaparecida em lados opostos. Tu briga com a minha mãe, tu faz uma p***. A minha mãe, tu quer que eu faça o quê? O que vocês fizeram para ela? Você acha que eu fiz alguma coisa? Eu conversei com ela. O clima esquenta e agora envolve outros membros da família. Tu não vê o olhar com essa cara de p***? Na armação quem fala é Camille, no áudio Camille fala. Você causou tudo isso e você sabe disso. A revelação de um áudio cai como uma bomba no meio desse sumiço ainda misterioso. Calma que você está, eu estou indo te buscar, só me manda a localização. Solange, não quero ver nada, Solange. Eu não quero ver, Solange. Eu quero ir te buscar. Vamos ligar. E a confusão passa dos limites. Para, j****! Enquanto o paradeiro de Solange continua incerto, a briga da família só tende a piorar. Você é um covarde! Não bate de mulher! Você é um covarde! Você é um covarde! Meu Deus! Ei, p***! Melhor, papai! Daqui a pouco você vai entender como uma tentativa de diálogo chegou a esse ponto. Uma mata fechada. E um mistério que cresce a cada dia. O Cidade Alerta voltou ao local onde supostamente a diarista teria estado minutos antes de o celular ser totalmente desligado. O marido e o filho da mulher ficam frente a frente pela primeira vez. Renato e João, que têm desconfianças da versão apresentada até agora, parecem estar longe de chegar a um consenso. Me solta! Me solta! Me solta! Igual tu fez com a minha mãe! Solange, aparecida, sumiu três dias após se desentender com o marido, com quem é casada há 11 anos. O motivo da briga foi dinheiro. A mulher de 44 anos pegou as coisas dela e foi para a casa da filha mais velha. No último dia em que a família teve contato com a diarista, ela saiu de bicicleta dizendo que ia trabalhar e desapareceu. Naquele dia, Solange falou duas vezes com o marido por chamadas de vídeo. Estava numa área de mata, segundo Renato. Parte do áudio da primeira ligação, você vai ouvir agora. Olha, para com isso, Solange. Para com isso, fala. Para de falar com quem é essa bobagem. Fala onde você está que eu planejo buscar. Vem aqui pra casa. Vem aqui. Por favor. Por que não? Deixa eu te buscar, deixa. Por favor. Por favor. Fala onde você está, fala. Manda a localização que eu vou aí. Gente, vem pra cá. Só pra você em casa entender. Togo Astelli, nós temos aí um áudio exatamente gravado no momento em que Renato e Solange faziam uma chamada de vídeo. É nesse momento, gente, que ela desaparece. Togo Astelli, é uma prova importantíssima para essa investigação. Não, com certeza é uma prova robusta, assim, para a investigação, que demonstra que ele, o companheiro, não estava com ela naquele momento. Que ela realmente saiu de Santos e foi até Praia Grande. Isso há 18 dias. O que será que aconteceu? Porque ela não deu mais notícias, desapareceu, sacou o dinheiro antes, né, de desaparecer 4 mil reais. E quem ficou com esse dinheiro? Então, a polícia precisa agora pedir a quebra dos sigilos de dados dos telefones celulares, tanto do companheiro, quanto dela, e quanto também do filho. Porque parece, e da filha, que ela esteve na Praia Grande, nesses últimos lugares. E é esse áudio, gente, que termina provocando a revolta do filho, que segundo a polícia, você vai entender daqui a pouco, a polícia tem uma informação importantíssima sobre justamente o comportamento dos envolvidos, do Renato e também do Júnior. O filho que diz que não teria visto a Solange, mas que, diante desse áudio, decidiu voltar atrás. Por que ele voltou atrás? Vamos continuar na reportagem. Mato, parte do áudio da primeira ligação. Você vai ouvir agora. Ô, meu, para com isso, homem. Para com isso, para. Para de falar com o pessoal do baixo. Fala onde você está tentando ir te buscar. Vem aqui pra casa. Por favor. Por que não? Deixa eu ir te buscar, deixa. Por favor. Por favor. Fala onde você está, fala. Manda a localização que eu vou aí. Solange, não é assim que resolve as coisas. Eu sei que você está triste, eu sei que você está magoada, entendeu? Isso é normal, entendeu? A gente só teve uma briga só, uma discussão, pronto, passou, a gente resolve. Tá bom? Não fica assim. Não fica assim. Eu vou aí. Só me fala onde é. Fala onde é que você está. Por favor, fala onde você está, Solange. Eu vou aí te buscar. Vou aí pra gente conversar. Hein? Não é assim que resolve, Sol. Cara, nós estamos juntos nessa. Eu te ajudo, eu vou te ajudar. Estamos juntos nessa barca. Vamos resolver isso daí. Não é assim. Oi? Como que não é bem assim? É bem assim, sim. É lógico que é bem assim. Fala onde você está que eu estou indo te buscar. Fala pra mim. Onde que é? Manda a localização. Fala onde você está, Solange. Eu estou indo te buscar. Só me manda a localização. Solange. Você quer ver? Não quero ver nada, Solange. Eu não quero ver, Solange. Eu quero ir te buscar. Vou desligar. Segundo o marido, após a chamada ser desligada por Solange, ele ligou novamente. Só que, de repente, o celular caiu. E a mulher não respondeu mais. A última localização da diarista é na rua do filho que ela teve de outro relacionamento. Quem encontrou a pista foi a irmã de Solange, em uma rede social da diarista, que estava logado no tablet da filha. Nós não estamos acusando o João em momento nenhum. O que nós queremos entender é como que a localização dela sai de Santos, vem parar aqui na Praia Grande, num bairro totalmente aleatório e exatamente na frente da casa dele. Entendeu? Então, é uma situação que chama a atenção. O que nós queremos saber é por que o celular dela desligou aqui e daqui ninguém teve mais notícia dela. Os áudios é onde ele fala claramente. Minha mãe nunca esteve aqui. Minha irmã nunca esteve aqui. Ninguém sabe onde eu moro. E no dia que nós falamos pessoalmente com ele aqui, que ele ajudou a gente a fazer a busca na mata, nós questionamos. João, você mora aqui há quanto tempo? Ele falou há uns 15, 20 dias. Ele falou para mim cinco meses. Então, no dia que eu falei com ele, ele falou quatro e eu tenho áudio. Não faz um mês que a minha irmã sumiu. Já aumentou um mês. Por telefone, conversei com a filha mais velha de Solange, com quem a diarista estava antes de sumir. A jovem de 23 anos conta os motivos da briga da mãe com o padrasto. Ela acredita que o endereço da última localização, na rua do irmão, seja apenas uma coincidência. Você percebeu algo estranho, algum comportamento? Ela te disse alguma coisa? Eu estava triste, né? Eu? Estava triste por quê? Por conta do término, né? Do término do casamento com o Renato? Isso. O que ela te disse? Eles brigaram por quê? Porque ela leu algumas conversas lá, falando sobre ela. Falando o quê? Ela é um terceiro, esse tipo de coisa. Qual é a sua opinião sobre a última localização da sua mãe ter sido aqui na rua onde o seu irmão mora? Eu acho que foi uma mera coincidência. Porque ela saiu do canal 2, até aí é algo bem... Mas Camille, você concorda comigo que é uma distância longa? A sua mãe estava em Santos, aqui é um endereço em Praia Grande. E ela ia vir parar justamente na rua do seu irmão? Então... Por isso que eu acho que é uma mera coincidência isso. Realmente chama muita atenção essa história, porque como é que a Solange vai sair de Santos, vai vir até aqui em Praia Grande, andar 10 quilômetros de bicicleta e parar exatamente na rua onde o filho mora, sendo que ela não sabia o endereço. Realmente chama atenção. Vamos lá tentar falar com o João. A casa do João fica bem ali, nos fundos da rua, no fim da rua. João, tá aí? Não, não foi. Ah, tá bom, obrigada. Não, não vai. Tá bom, obrigada. Nós vamos nos aproximar aqui do Matagal, que fica próximo à casa do João. Estou aqui acompanhada do Renato, marido da Solange e também da Vívia, a irmã dela. Bom, a gente vê que é uma área bastante extensa, né, Vívia? É uma área extensa, como eu falei para o investigador no dia. Eu falei, é difícil que a gente tenha algum ponto de partida. E o que ele falou para nós é o seguinte, nós não temos por onde começar. Até aí, eu concordo, eles não tinham. Só que quando nós levamos essa localização, agora eles têm um ponto de começo. E, Renato, é a única pista, né? É a única pista. Então, infelizmente, a gente gostaria de ter outros indícios, mas o indício que a gente tem é aqui. A gente não está acusando, como já falamos. Só que o fato é que o Google, né, através da localização, deu aqui, exatamente na porta da casa dele. Então, se está errado ou não, a gente tem que dizer é a polícia e ele talvez explicar, né, por quê. E estranho ele afirmar que ela não sabia, né? Acreditar numa coincidência dessa, de tantas ruas, centenas de milhares de ruas por aqui na região, e ela vir justamente nessa rua e fazer a ligação para mim nessa rua, no mesmo horário, no exato horário que a localização encerra, Então, é muito estranho. Fomos mais próximos da mata para entender melhor o cenário. O acesso é ruim. Tem água e lama. Não daria para acessar de bicicleta. Do outro lado, a gente não conseguiu acessar, mas desse outro, tem uma trilhazinha, a gente vê que tem algumas casas de madeira aqui. Os próprios moradores fizeram uma trilhazinha, a gente consegue ter um acesso um pouco melhor, mas é bastante difícil caminhar, o chão é em lama. E para lá, realmente, não dá para ir. É uma mata fechada. Não encontramos mais trilhas por aqui. Muita água no chão. Então, o que torna essa situação ainda mais complicada, né? E mais difícil de entender. Como que o último contato, o último sinal da Solange foi exatamente aqui neste local. Sendo que, segundo o Renato, ela parecia estar numa mata. O que tudo indica, só pode ser aqui. Mas, realmente, o acesso é muito complicado, muito difícil. João aparece e todos ficam frente a frente para esclarecer as contradições. Como a localização aponta a rua do filho. Sendo que, segundo ele, a mãe sequer tinha o endereço. E Renato teria motivos para fazer algo por causa da briga por dinheiro. No primeiro momento, a conversa entre os dois foi amistosa. Como que a sua mãe não sabia o seu endereço e vai parar aqui? É isso que eles estão batendo nessa tecla. A sua irmã disse que acha que é uma coincidência. Mas tudo isso ainda permanece meio misterioso, estranho. Então, é por isso que a Vivian veio, o Renato quis questionar isso novamente aqui, frente a frente. Para a gente tentar entender como que isso é possível. Eu também queria entender, porque minha mãe não sabe. Minha mãe não sabia. O Renato ficou sabendo do meu endereço depois que ele veio me trazer aqui. Mas ele não sabia também, entendeu? Então, do mesmo jeito que é uma incógnita para ele, para mim é dez vezes mais. Porque vai fazer três, quatro meses que eu estou morando aqui e ninguém sabia. Essa é a maior questão, entendeu? De três a quatro meses. Eu me mudei em fevereiro. E por que você pede para a gente não contar para a polícia que você morava aqui? Só para você entender, eu não pedi. Porque ela estava, me ligou, conversando. Ela falou, Tadeu, o que você acha? Eles vão achar estranho. Eu falei, então não fala. Então não fala, porque é muito estranho. É uma história muito mal contada. A realidade é essa. É uma história muito mal contada. Então, me ligaram. Tadeu, a Vivian me ligou, a minha tia me ligou. Você acha que a polícia vai achar o quê? Ela vai aparecer na sua rua. Eu falei, não sei. Então não conta. Simplesmente isso. Uma coisa que eu queria entender, porque tudo isso é baseado em quê? É o que eu queria entender de você, Vivian. Como que surgiu essa geolocalização? Como que surgiu essa geolocalização? O Facebook dela. Então, só para você entender o e-mail, ninguém tinha acesso. E o Facebook, ele só é logado através de um e-mail. Você entra no Facebook, redefine a senha, você passa a ter acesso. Só que não pensaram nesse ponto, entendeu? O que eu queria entender? Por que esse e-mail só surgiu depois que o Renato veio na minha rua? E não antes? Teve um motivo. No momento que nós estávamos indo embora, eu tenho as mensagens aqui, pessoas começaram a falar, ó, a Solange está falando no Face dela. Porque ela começou a responder no Face. Na verdade, era a sua filha. E na verdade, quando nós chegamos, nós falamos, pô, como que a Solange está respondendo? Aí a própria filha escreveu, não, eu sou a filha dela, não sou ela. Aí quando nós chegamos em casa, pô, a Solange está como mexendo no Face da mamãe? Aí que nós vimos que o Face estava aberto no tablet dela. Entendo? Por isso que foi no exato momento que nós deixamos você aqui, foi nesse trajeto. E tem o horário certinho, nós temos mensagem de pessoas mandando para nós isso daí. Essa informação que a Solange estava falando no Face, respondendo. E não era ela, era a minha filha, era a Natália, no caso, né? E aí foi aí que nós, por isso que foi depois. Até que Renato mostra para o enteado a gravação da última conversa com Solange, quando a mulher estaria na mata. Chamada esta, que foi questionada por João, se realmente ocorreu. Fala onde você está, Solange, eu estou indo te buscar. Só me manda a localização. Solange, não quero ver nada, Solange, eu não quero ver, Solange, eu quero ir te buscar. Vamos ligar. João fica nervoso. Ele xinga o padrasto e ameaça. Essa é a conversa que teve no horário que ela estava aqui. Segundo a localização, é isso? Você entende a situação? Entendo. Você entende? Eu entendo. É isso, é isso. Nós não estamos contra você, a gente quer achar a solução. Renato, só para você entender. Não adianta você falar a briga, a motivação da briga. Eu não sei nada, eu já te falei de novo e eu vou refalar de novo. Eu não sei nada, entendeu? Se você que está casado há 11 anos não sabe, o que dirá eu que estou há um ano afastado dela? É isso que eu quero entender. O fato é uma coisa, a localização deu... Só para você entender, só para você entender. O fato deu aqui, então abre a localização, vê se o celular está aqui, porque é um print, não tem algo concreto. É isso que eu quero que você entenda. Não adianta você usar essa desculpa, porque isso é fácil de provar, João. Só para você entender, eu fui na delegacia, ele está abrindo um inquérito para puxar a rede de internet e ele vai ver. Então, é isso que tem que entender. E aí, você vai esconder aqui? Perfeito, esse daqui a gente vai lá e vai procurar. Eu não tenho nada a esconder, é isso que eu quero que você entenda. Diferente de você, eu acho que você tem alguma coisa a esconder. Eu não tenho nada a esconder, eu acho que você tem a esconder. Então, é isso. Não adianta você negar isso, os fatos são esses. Entendeu? E é fácil, eles vão descobrir. E aí? E aí? Que a gente vai sentar, vai conversar, vai buscar e acabou. Aí a gente vai entender a motivação, o porquê. E aí, cara, você quer que eu faça o quê? O que você quer que eu faça? Você quer que eu faça o quê? Tu briga com a minha mãe, tu faz uma... A minha mãe, tu quer que eu faça o quê? O que vocês fizeram com ela nos quatro dias e ficaram com ela? Você acha que eu fiz alguma coisa? Eu conversei com ela. Você tá falando de... Porque você quiser. Tu acha que eu fiz o quê? O que tu acha que eu fiz? Fala pra mim. Tu acha que eu fiz o quê? Fala. Você é um... Você é um... Tira a mão de mim. Você é um... Falso e cínico do... Eu ia te matar. Eu ia te dar um pau, seu... Cínico e falso. Isso que tu é, entendeu? Tu faz uma... Porque eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder. Você tem. Eu não tenho nada a esconder. Você tem. Você tem. Você tem. Se você não tivesse nada a esconder, tu não tava armando uma... Você tem. Você é um... Você... Você... Você sabe disso. Você sabe disso, entendeu? Você sabe disso. Você sabe disso. Você armou tudo isso e você sabe disso, entendeu? Não vê o olhar com essa cara de... Na armação, quem fala é Camila. No áudio, Camila e fala. Exatamente. Você causou tudo isso e você sabe disso. Você causou isso e você sabe disso. Eu não tenho nada a ver com isso. Você sabe disso, entendeu? E o fato vai aparecer. Eu me convenço disso. Eu me convenço disso e acabou. Põe a cabeça no travesti. João vai embora pra casa, mas retorna. E a briga toma proporções maiores. Eu não me interesso, João. Chega, chega. Eu também não me interesso. Isso sim que tu é. Quando sai a localização? Me solta, me solta, me solta. Igual tu fez com a minha mãe. Igual tu fez com a minha mãe. Igual tu fez com a minha mãe. Para, Ju. Igual tu fez com a minha mãe. Para, para. Ai, meu Deus. Para, para. Você é um covarde. Não bate em mulher. Eu não bato em mulher. Você é um covarde. Meu Deus. Para. Melhor, papai. Meu Deus. Entra. Volta meu celular. Pronto. Para. Vai, entra. Para, gente. Para, para. Me solta. Para, para. Seu covarde. Entra. Para, gente. Pelo amor de Deus. Entra. Será que é capaz de... Por que ele pegou o celular? Não sei. As provas estão tudo aí? É, por isso. Ele ouviu o áudio, ele mudou. Foi no momento que ele ouviu o áudio da minha mulher. Ele escuta o áudio. Você viu a negação? A negação dele falando, isso aqui não é, isso aqui é uma conversa qualquer. Não é uma conversa qualquer, é a conversa que eu... E lá no celular do meu sobrinho tem o horário da gravação. Tem tudo isso aí que eu falo. Não é difícil de provar. Tem o horário da gravação lá. E vai bater com o horário que eu conversei com ela no meu celular. Entendeu? Então, ficou nítido, acho que para agora, que ele desestabilizou na hora que ele viu. Ele achou que eu não tinha isso aí. É a única prova que eu tenho. Se eu não tivesse esse áudio, eu não tinha nada. Eu acho que, na verdade, na cabeça deles, é isso que eles queriam. Não ter nada. A gente vai continuar acompanhando e amanhã a polícia vai trazer mais detalhes do porquê esse áudio deixou tantas pessoas irritadas assim. Então, eu acho que ele vai trazer mais detalhes do porquê.